Quando o senhor fala dessa marcha para o Centro-Oeste, o que está dentro disso? Subsídios para as empresas se instalarem nessas regiões? Muito bem, olha, eu vejo da seguinte maneira, é questão também de indução. Não faz sentido nós termos, por exemplo, as siderúrgicas aqui na beira do porto e temos lá em Carajás o ferro, o seno minério de ferro. Nós podemos muito bem, o governo poder planificar, não é falar, olha, eu dou incentivo aqui em Carajás, no Pará, para que as siderúrgicas venham para cá. Aqui tem condição de polir mais, por exemplo. É muito difícil não ter poluição contra as siderúrgicas, mas não faz sentido colocar na beira do porto para poder trazer de lá o minério já feito, já processado, já transformado em aço. Aqui seriam então metalúrgicas, lá seriam siderúrgicas, e isso é um dos pontos. Outra coisa, a soja, processar-se e é lá, milério, soja, tudo que se for bruto, não faz sentido estar perto das regiões onde tem já muitos habitantes, que já estão aqui no Rio, São Paulo e este Rio de São Paulo, já não se pode traduzir mais que essa população tem a necessidade dessas indústrias de base, próximas a elas, onde nós temos a indústria sofisticada do comércio, da tecnologia, bancária, por exemplo, aqui a Paulista é o grande polio econômico financeiro do nosso país, então para que nós temos aqui a indústria na Lapa? Você vira bem, nessa região da Lapa que nós temos aqui em São Paulo, as indústrias foram embora para o interior. É necessário nós apenas darmos normatização. O desenvolvimento do interior tem que ser planificado, planejado. Por isso que eu digo que Juscelino teve a antevisão de ter em Brasília um ponto de atração para o interior. Então é fundamental que o nosso governo pense dessa maneira. Interiorizar o desenvolvimento significa também planificar o desenvolvimento. Não podemos ter aquela cidade inchada de favelas.